Fundada em 1896, o Balneário Doutor Mário Mourão é um dos mais antigos do país. O local tem todo aparato necessário para conforto e comodidade dos banhistas. Mas o que muitos não sabem é que agora são ofertados 14 novos serviços e com preços acessíveis. O projeto Bem-Estar foi implantado aqui no Balneário em 2021. E com ele veio a questão da limpeza de pele, as máscaras faciais, as massagens, isso contemplando saúde e bem-estar em um único lugar. A intenção até da divulgação do serviço é que poucos munícipes conhecem o Balneário. Tudo bem que nós temos aí tirando os banhos que são de livre demanda, as outras agendas. Depois começamos com essa divulgação, mostrar os benefícios que tem as massagens, que tem os banhos, a nossa agenda de massagem, limpeza facial. Ela está meio cheia até maio, mas a gente está encaixando, está aumentando aí para poder atender melhor a população. A imersão com água a uma temperatura de aproximadamente 37 graus direto da nascente é um dos serviços mais procurados. Os diversos benefícios fazem com que o uso da água termal seja eficaz no tratamento de problemas de saúde, como explica a diretora do Balneário. Nós temos os banhos de imersão, os banhos aromaterapêuticos, o de pérola, as massagens, nós temos as massagens relaxantes, a massagem de pedra, que é uma massagem que tem uma questão propedeutica muito importante, né? Elas são de pedras bucânicas, enquanto faz uma massagem simples, elas ficam aquecendo para que possa ser usada em pontos específicos do corpo. Isso traz aí melhoras das dores, melhoras da ansiedade, né? Melhorando até a condição de sono. E fica evidente que a maior procura e a maior indicação dos médicos da atenção básica são dores músculos esqueléticas e neurológicas. A Maria de Fátima e a Ivonete possuem artrose. Elas foram encaminhadas por médicos para passar pelo tratamento e garantem que as dores nas articulações diminuíram bastante. Quando eu fui atendida pelo SUS, a médica falou que poderia, que eu poderia fazer, não só eu, mas meu filho também, que é autista, a recomendação médica para fazer. Já faz mais de um ano que eu faço, né? Esse é meu segundo ano e não parei. Sempre faço porque traz benefício, não só o benefício da saúde, né? Da questão física, motora, né? Eu tenho problemas de artrose, artrite, coluna, mas também para a questão mental, né? No plano mental também, que é um relaxamento, você se desliga do dia a dia, das atribulações e é um momento também de relaxamento. É você com você, né? Daquele espaço reservado para você. É bastante proveitoso. Eu senti outra diferença. E quando tiver a terminar, eu vou marcar mais. Que é muito bom. Melhor que você tomar os medicamentos, né? E muito bom e eu recomendo quem tem, vem mesmo. Menos que não esteja nada. É um relaxante. Os moradores, estudantes e servidores municipais possuem desconto de 50% na utilização dos serviços. Para os turistas, também existem 17 novos pacotes. O balneário funciona das 7 às 19 horas, de terça a sábado e domingo, das 7 às 12 horas, incluindo feriados. Basta trazer um comprovante de residência e uma carteirinha com a identificação. Então, nós temos inúmeros serviços que são oferecidos tanto para os munícipes quanto para o turismo.